Larissa, como que você chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei no Ministério deprimida, bem para baixo, por situações que aconteceram na minha vida. E quando eu cheguei, eu comecei a buscar o Senhor em relação à restituição sentimental, no meu profissional também, quando eu cheguei, eu cheguei nessa situação de insegurança, de medo, de traumas, várias coisas que muitas pessoas falavam para mim e que eu não conseguia me libertar até conhecer o Ministério. Aí eu conheci o Wesley, a gente começou a se conversar, se conhecer, e ali Deus já restaurou o meu sentimental. A gente se casou, fizemos todo o processo, namoramos, noivamos e nos casamos. E atualmente eu me formei em odontologia e quando eu cheguei no Ministério, eu ouvia muitas coisas, inclusive pessoas próximas a mim, que falavam que eu não poderia, não teria a capacidade de ser dentista, tanto como financeiro, que falavam que era algo muito caro, né? E também em relação ao que eu tinha um leve tremor nas mãos. Eu não tinha aquela firmeza nas minhas mãos. E eu ouvia isso de pessoas muito próximas e aquilo começou a me chatear e eu comecei a aprender no Ministério a combater isso. A combater e negar na minha mente, não aceitar essas declarações. E eu comecei a expulsar da minha vida, falei, eu não aceito, eu vou ser sim uma dentista, uma excelente profissional, eu tenho tudo o que eu preciso e eu não vou aceitar essa situação. Tanto é que hoje, graças a Deus, eu melhorei muito, muito, sim, nessa relação de tremor. Não tem, assim, muito mais. Wesley, a questão da casa própria. A Larissa encontrou o senhor, casou, está realizando o sonho dela, como um belo esposo, uma bela esposa, formou em dentista, líderes diziam que ela não tinha capacidade, está aqui uma dentista formada. A casa própria, você passou o contrato quantas vezes e não deu certo? Pastor, anteriormente, de a gente conseguir a aprovação do financiamento, havíamos passado o contrato três vezes para a aprovação. E nisso foi negado. E a gente fez exatamente o que a gente aprende dentro do Ministério Mudante de Vida, que é colocar a nossa fé em prática. Inclusive, eu me lembro certinho que teve uma palavra que veio que se chama profetize. Essa palavra eu nunca esqueço, porque ela veio exatamente em um domingo, onde a gente recebeu, nos enchemos daquela palavra. Quando chegamos em casa, pegamos todos os documentos da casa, todos, colocamos dentro de uma pasta, ali ungimos, colocamos a mão e profetizamos exatamente como a gente havia recebido naquele domingo. Tanto que eu disse para ela, não vamos esperar para depois. Assim que chegar, vamos fazer aquilo que nós recebemos aqui. No domingo, a gente profetizou. Na segunda-feira, foi algo como que instantâneo. No domingo, a gente profetizou. E na segunda-feira, nós recebemos o positivo, que a documentação havia sido aprovada e que, em breve, iria começar o processo de construção da casa. E hoje, já graças a Deus e a fé que nós colocamos em prática, nós estamos dentro da nossa casa própria. Wesley, casamento, formatura completa, a Larissa se formou, dentista, casa própria e ainda era de moto, para baixo e para cima, frio, chuva. O que aconteceu também? Inclusive, também, dentro de um dos 52 dias do ano passado, nós conquistamos o nosso carro. Eu lembro que veio novamente uma palavra, não me lembro dizer exatamente se foi no encerramento de jejum, se não me engano, sim, em que a bispa disse que até o final daquele mês, até o final, não passaria daquele mês, mas que a gente receberia algo estrondoso, extraordinário, receberíamos uma resposta e algo pelo qual nós estávamos buscando. E eu lembro que eu fui, nós realizamos a compra do carro num sábado, se eu não me engano, era dia 30 de julho. E eu lembro que a palavra que veio dizia que não iria passar daquele mês. E foi no dia 30 de julho, num sábado, dia 31 era domingo, já não tinha mais muito o que fazer, e na segunda já era dia primeiro. E aí, no dia 30 de julho, num sábado, nós conquistamos o carro e hoje estamos com o carro também. Ou seja, na próxima semana já começava o propósito 52 dias. Antes de começar o propósito, você já trocou o carro? Sim, sim. Foi, na verdade, dentro do propósito. Dentro do propósito 52 dias, em julho, a gente conseguiu, no finalzinho ali, nos últimos dias, conquistar o carro. E assim, foi algo estrondoso também, que a gente, na verdade, colocava para o próximo ano, para o final do ano ou para o próximo ano. E foi algo que Deus realizou também, assim, instantaneamente. Larissa, Deus está acelerando o processo. Sim, com certeza. Porque a minha família também achava que eu ia demorar para casar. Eram muitas piadinhas, né? Falando, ah, você vai demorar com esse seu jeito, como você é e tudo mais. E não demorou, não. A glória de Deus foi tudo restaurado na minha vida. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês, Wesley? Representa tudo, pastor. A gente aqui, eu, a Larissa, nós aqui há anos, é o que a gente aprende. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé que nós aprendemos e temos colocado em prática, tem nos trazido o resultado verdadeiro. Não é como o que nós ouvimos aí fora, né? Não é enfado, cansaço, não. É uma fé que nós, colocando em prática, tem nos trazido resultados extraordinários. E representa tudo. Aliás, tudo que hoje nós temos na nossa vida, eu, particularmente, também dizendo, tudo que hoje tenho e construí, foi tudo dentro do Ministério Mudança de Vida. e aprendendo aqui, realmente, a verdadeira fé. Larissa, vivendo tudo isso hoje, realização sentimental, o financeiro, a casa própria, o casamento, o carro, sabemos que tem muito mais aí. O que você pode dizer? O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Representa, realmente, a mudança de vida. porque eu cheguei uma larissa e hoje eu sou outra pessoa. Completamente. Internamente, aqui fora, minha vida fora também, é outra vida. Nada se compara. Feliz e abençoada? Sim, com certeza.